Num programa de calouro, certo dia um jovem louro pra cantar candidatou Seu belo porte, sua voz linda e macia, naquele dia o auditório conquistou Ele que antes não passava de um boêmio, ganhou o primeiro prêmio e a rádio contratou Conforme o tempo passava, sua fama aumentava Surgiu a história do amor, enamorado de uma linda criatura Este anjo de cantura com quem ele se casou Foi tão feliz quando ganhou um filhinho Que já tinha três aninhos, quando a desgraça chegou Um dia quando deixou o estúdio onde gravou uma linda melodia Que o mundo inteiro ia cantar com carinho Largou da mão do filhinho pra tirar fotografia E de repente o cantor cai num ataque Nas rodas de um cardilá que o seu filhinho corria Sentindo ser o culpado da morte do filho amado Tornou ser um bebê e desprezou todas as medalhas e prêmios E voltou a ser boêmio, deixou o lar na perdição Que quando escuta sua linda melodia Mais uma taça esvazia pra acalmar Seu coração